O Canta Galo representa pra mim o crescimento, né? Eu morei em muitos lugares, em muitos bairros. Por conta da gente morar de aluguel, mas é um bairro que me fortaleceu muito, tanto no esporte, como na música, como no hip-hop. Jiu-jitsu não foi só um esporte, uma arte marcial, foi uma filosofia de vida, um estilo de vida. Eu acho que o jiu-jitsu também mudou muito a minha personalidade como músico, e quando eu comecei, meus amigos e o pessoal do bairro apoiavam muito, porque via alguém do bairro fazendo alguma coisa diferente, então meus amigos aqui me tem como uma referência que vem que eu fui buscar. é bem difícil ser o pai de duas crianças, quando eles crescerem eu quero muito que eles me olhem como um exemplo de ir à luta, levantar da cama determinada, olhar no espelho e falar isso que eu quero, tanto pro meu filho como pra minha filha. Eu acho que o bairro, ele formou muito da minha personalidade, como artista e como pessoa, quem eu sou hoje, o Nuno, toda minha intensidade sobre o que eu falo, falo bastante sobre desigualdade nas minhas músicas, porque eu vi tudo isso aqui, então o bairro me moldou bastante. O Nuno é intenso, intensidade é tudo que eu entrego em tudo que eu faço, principalmente na música, na arte, então desde pequenininho eu sempre fiz poesia, e quando eu conheci as batalhas de rima eu consegui conciliar a poesia com as batalhas de rima, e as batalhas de rima me colocaram dentro da cultura hip-hop, me mostraram rap, sempre tive exemplos dentro de casa, escutei sempre Racionais, Facção Central, Blog, desde muito pequeno, sempre tive muita referência, minha mãe sempre escutou rap, ela sempre gostou muito de música assim, sabe, que trazia a vivência da comunidade, a gente cresceu em comunidade, então eu acho que minha mãe se identificava muito. Então, quando eu já escutava rap, já fazia poesia, eu conheci as batalhas de rima, fez todo um contexto, e foi ai que tudo começou. Tem o documentário, mas antes de ver você vai morrer, então sabe o que é que vou dizer, eu vim parar de bater, você achar que o documentário vai sair, mas antes de sair isso não vai acontecer pra você, porque você vai ter embaixo do chão, você vai ter teu nome no caixão, eu só vou te dar uma função, pra você ver se conhece o capeta, eu vou colocar nessa rima uma treta, pra você tentar entender, cada palavra que eu coloco na tua mente sai como uma letra, sai como uma letra, só que sabe que você não tem levada, você foi o último dessa primeira e eu vou ser o primeiro dessa segunda temporada, só que eu te explico o motivo, por isso eu falo pra tu, eu vou ser o primeiro da segunda temporada e com vai ser matando o Mano Gu, então você pode colar no meu documentário, você não entende porque isso é hilário, eu vou colocar toda a sua cabeça e todas as ideias num confessionário, pra ver se você me entende, fala que você vai ver sua história, qual que é a sua trajetória, não conta a verdade num documentário. Família pra mim é tudo, tudo, pelo que eu luto hoje é pela família, sou um moleque que perdeu pai cedo, minha mãe me teve muito nova, com 15 anos, acho que depois que eu alcancei a maturidade foi que eu comecei a sentir falta do meu pai, só que não deu muito tempo de sentir essa ausência porque eu também fui pai cedo, hoje eu tenho dois filhos e família pra mim é tudo, é o legado que eu quero deixar, é por isso que a música foi muito importante, pra esculpir essa minha maturidade, que eu acho que se hoje eu sou um bom pai, eu devo muito a música também, ao Nuno, que o Nuno me trouxe um olhar diferente pras coisas. Quando eu tive a primeira oportunidade eu fui, eu batalei na Batalha da Praia em 2011, ali a primeira batalha, aquele nervosismo todo, mas quando eu cheguei ali em cima num palquinho de madeira ali, eu comecei a rimar, eu fui pra casa leve, sabe, parecia que eu tinha desabafado horas e horas, e eu vi que aquilo ali era uma terapia, era um lugar onde pessoas estavam ouvindo você e realmente estavam te ouvindo. fazendo música, escrevendo, indo nas batalhas de rima, então quando eu tava ali no estúdio gravando, eu comecei a perceber o que ficava legal, o que não ficava legal, e cada vez que eu vou no estúdio é uma evolução enorme, cada vez que eu vou no estúdio eu sinto que eu posso dar um passo maior, não maior que a perna, mas dar um passo maior que a última vez. Eu acho que, eu posso dizer que minha carreira começou a se intensificar mesmo em 2017, ali onde a gente tava abrindo uns showzinhos, fazendo alguns shows, em Santos, Guarujá, a gente tava indo pra São Paulo, tentar algo lá, e sempre foi isso, essa correria de artista independente, eu acho que eu sou só mais um que corre aí, corre pra um canto, corre pro outro, tenta de todas as formas fazer o jogo virar, porque é difícil, é difícil, parece que o pessoal não olha aqui pra Baixada com o mesmo olhar que olha pra São Paulo. Eu acho que o que falta aqui na Baixada Santista é o público realmente abraçar os artistas e estarem dispostos a ajudar, e não a gente por conta própria ter que sair daqui da Baixada Santista e ir pra São Paulo, porque eu acho que a safra de Gênesis da Baixada Santista são uma das melhores do Brasil, só que ainda ninguém sabe, porque só é visto quem é lembrado. então é, o artista tem esses altos e baixos, principalmente o artista independente, que não tem assessoria, que não tem um empresário, uma gravadora por trás dele, ele sempre tem que correr com as próprias pernas e é um pouco difícil, mas eu creio que vai valer a pena. E a autoconfiança que o Jiu Jitsu me deu me ajudou muito nas batalhas de Rima, na presença de palco, pra cantar pro público, sabe, um campeonato de Jiu Jitsu ali quando você tá lutando com o seu oponente e tem uma plateia inteira gritando ali do lado de fora, aquela pressão, aquele frio na barriga, é o mesmo quando você vai fazer um show, quando você pega o microfone ali e é técnica, 70% técnica e 30% força, você tem que canalizar sua força pra usar no momento certo, é igual a batalha, você tem que usar, eu uso minha agressividade e canalizo ela no momento certo, pra entregar rima, é igual quando eu vou entregar a finalização no Jiu Jitsu. Eu sou bem confiante no que eu faço, porque o que eu quero deixar pro meu filho e pra minha filha é o que eu não tive. É um exemplo de pai, primeiramente, a princípio, exemplo de um pai. E além de ser presente na vida deles em casa, quando eles crescerem, começarem a entender, começarem a olhar o mundo de outra forma, independente do que eles quiserem pro futuro deles, quem eles sejam, eu sempre vou amar eles e o que eu deixo de exemplo pra eles aqui é isso, é que todos nós somos iguais e que só pelo meu sangue eles vão herdar muita coisa, eles vão lutar pela igualdade igual eu tenho certeza. A comunidade, eu costumo dizer que os verdadeiros heróis estão ali, eles saem dali da comunidade, você vê que realmente a solidariedade existe dentro da comunidade, fora dela é a utopia, então a comunidade, os moradores são, não se sentem obrigados a ajudar o vizinho, eles ajudam porque eles sabem da necessidade, eles se identificam, todos os moradores se identificam um com o outro, a gente tá acostumado com a dificuldade, com a adversidade. Desde pequeno eu cresci na boca, todos falavam que eu não tinha escolha, sendo humilhado até por professora, acumulando raiva das pessoas. Eu respeitei meu pai só com um ano de idade, tiro na cara de um bota covarde, meu sofrimento me pôs numa bolha, que todos estavam na minha maldade, e hoje toda quebrada me olha, sorri da selva sem usar pistola, sem ter passagem nem porte de droga, dando orgulho pra minha senhora. Eu fui o inverso do que desejaram, desde pequeno engoli o dicionário, hoje meu filho me abraça e me olha, minha família é o diamante mais caro. Eu sou leão, herói dos meus irmãos. Apesar dos pesares te amo mãe, obrigado Thiago por cuidar dela, meus irmãos já tão grande o tempo passou, e seu filho virou herói da favela. Todas as crianças estão reunidas jogando bola e empinando bipa. Nessa pequena criança não cola, nós liga os irmãos e ajuda as família. Eu sou leão, herói dos meus irmãos. Eu sou leão, herói dos meus irmãos. Salve Itapema e todas batalhas, de todo mundo que acreditava, dos meus amigos que escutam minhas faixas, na onde eu colo ele sempre me abraça. Isso me dá impulso, não fico avulso, pra todas as navalhas eu não dou meu pulso, mas... Adeus depressão, tô com fome do mundo. Eu sou leão, herói dos meus irmãos. Eu sou leão, leão, leão.